Boa tarde, amanhã é dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Em Varza Grande é ponto facultativo, mas em Cuiabá a data é considerada feriado por conta da forte relação da cuiabania tradicional com a santa, que é considerada por muitos a padroeira da cidade, mesmo que oficialmente seja o bom Jesus de Cuiabá. Vamos saber melhor o que abre e o que vai permanecer fechado durante o feriado. Desde novembro, o Decreto 8.734 da Prefeitura de Cuiabá autoriza o funcionamento do comércio na capital sem qualquer restrição de dia e horário em relação à pandemia. Ainda devido à Covid-19, o Decreto Municipal 8.499 de junho torna em dia útil qualquer feriado em Cuiabá, menos os religiosos, como é o caso desta quarta-feira, dia 8, feriado municipal da Imaculada Conceição de Maria. Nesse feriado, dia 8 de dezembro, o comércio vai poder abrir as portas, mas ele vai ter que respeitar a convenção coletiva, ou seja, todo funcionário que for convocado para trabalhar nesse dia terá direito a receber horas em dobro. Então, o comércio de Cuiabá está liberado, tanto pela Prefeitura, quanto pela Convenção Coletiva, mas vai existir esse ônus trabalhista. Em Cuiabá, a atual Convenção Coletiva de Trabalho determina pagamento de direitos aos empregados. A Convenção Coletiva atual, ela prevê, neste ano, o pagamento em hora em dobro. Não existirá a questão da folga. Então, vai ter que pagar toda a comissão, pagar a hora em dobro dentro do mês. Ou seja, na próxima folha de pagamento, já vai ter que estar incluída todas essas diferenças. O feriado desta quarta-feira ocorre entre a Black Friday e o Natal, entre a primeira e a segunda parcelas do 13º salário. Estamos vivenciando um dos melhores momentos do ano para o varejo. Então, o consumidor, ele recebeu o seu pagamento do início do mês, recebeu a sua primeira parcela do 13º, então tem mais dinheiro circulando dentro da economia. Então, o comércio, aproveite. Faça lá um planejamento, às vezes não necessariamente convoque todos os colaboradores, mas parte deles para trabalhar nesse dia, mas não deixe de abrir as portas. Até porque a nossa cidade vizinha também, Varza Grande, lá será dia normal. Então, nós precisamos, aqui em Cuiabá, que o comércio tenha as portas abertas e aproveite as oportunidades, como é o caso daquelas pessoas que não estarão trabalhando e terão a oportunidade de ir às compras. Em Varza Grande, desde 1989, havia uma lei, a 977, que considerava o 8 de dezembro feriado municipal. Mas uma nova legislação, a 3.368 de 2009, transformou o feriado municipal varzagrandense em ponto facultativo. Na prática, o poder público municipal, ele não irá trabalhar. Ele terá ponto facultativo. Os órgãos, a não ser os órgãos essenciais, mas os órgãos ordinários do serviço público municipal não funcionarão. O comércio geral, ele vai funcionar normal, sem ter que pagar hora extra nem nada. O decreto 1.190 do governo de Mato Grosso considera o feriado municipal desta quarta-feira, dia 8, e decreta ponto facultativo nesta data para as repartições públicas estaduais instaladas na capital. Ele está decretando que os órgãos públicos estaduais não funcionarão a não ser os serviços essenciais, que trabalharão em forma de plantão. 8 de dezembro também é o dia da justiça. Por isto, o Poder Judiciário não abre nesta data. O Poder Judiciário, ele tem instituído o dia da justiça. Então, em todos os anos, o Poder Judiciário já não trabalha nesse dia, né? Por ser considerado o dia da justiça, que é o patrônio da justiça no nosso ano da Conceição.